O povo português foi sempre um povo de aventureiros. E nós aqui estamos no local das descobertas, porque foi Portugal que deu novos mundos ao mundo. E para mim foi extremamente gratificante. Porquê? Porque exatamente como o jovem que eu levava, eu também fazia parte na altura dessa juventude. E também descobri um monte de países, de culturas, que se não fossem os Jogos Sem Fronteiras, seria praticamente impossível. O sorriso na cara dos rapazes e das raparigas que jogavam, brincavam e davam um programa extraordinário, que foi o Jogos Sem Fronteiras. Jogos Sem Fronteiras